Eu passei a adolescência inteira com você. E agora, em nome de todos aqueles anos, vamos acertar nossas contas! Seu maldito como se atreve a me enfrentar a Zay! A mansão de Allstar, onde meus antepassados viveram, está em chamas. Meu pai está morto. Nada mais me restou. Eu perdi tudo, exceto minha vida. Então vou queimar minha vida também. E em troca disso, seus poderes vão ser bloqueados, Jill! Adeus, Chujo. Por um segundo até fiquei impressionado com a sua determinação. Que dolice é essa de ficar contente por poder morrer ao lado de seu pai? Eu transcendi a humanidade. Sou imortal, imbatível. Nada me impedirá de dominar este mundo. Chujo, eu devo todos estes poderes a você. Quase! Tio! Ainda não estou acabado. O quê? O que está fazendo? Desta vez não escapa. Tio, é hora de voltar para o seu criador. Esse punhal! É o mesmo punhal que você usou para matar o meu pai! O mesmo punhal! Como pode, mesmo eu esmagando os ossos do braço dele, mesmo com o fogo ardendo ao redor, ele não pede a força nem um pouco. E assim seja. Então vamos cair juntos e encerrar esta guerra. Mas você vai ser o único a morrer aqui. Por mais intensas que sejam as chamas, eu terei a capacidade de ser em vivo! Por favor! Pai, me conceda mais um instante de força! Ele grita com toda a pureza da alma. Será que este grito chegou ao espírito do seu pai? Ou talvez tenha usado o instinto nascido de uma vida inteira entre as paredes da mansão? Ele chutou! E bem no ponto onde ele chutou... O quê? Estava a estátua da guardiã da família, a deusa Vênus. Maldito! Vamos ao cagar! Eu tinha esquecido. Ele tem esse poder desde a infância. De ficar cada vez mais forte, quanto mais se fere. Guardiã! Eu não acredito! Eu estou perdendo a vida! Senhor Jostar! Obrigado, pai. O senhor está vivo. Está vivo! Você venceu! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! O que é isso?